Olá pessoal, meu nome é Kelly do canal Artes Lorena 2, hoje eu vim apresentar para vocês a nova coleção da Genaína Cordeiro Artes, que é adquirida, um enomatizado que eu mando o catálogo para vocês, tá bom? Então, lembrando que vocês podem também estar comprando pelo site da Genaína, usando o meu cupom de desconto Artes Lorena 2, tudo junto com letra minúscula. Gente, tá com uma mega promoção o site, do dia 5 ao dia 12 de agosto, nas compras acima de R$ 99,00, suas compras saem 7% de desconto, nas compras acima de R$ 149,00, 10%, e das R$ 250,00, 15%, hein pessoal, tá super legal. Olha a coleção nova aqui, gente, Cissus Descolor Escudo Persa, gente, uma linda folhagem, ela fez uma live também, ficou muito bonita essa folhagem. Temos também essa Mambaia Prata, tá? Essas aqui são extensas de base grande, que eu tô mostrando para vocês. Olha que linda, né pessoal? Planta Alumínio, gente, confesso que eu nunca vi essa folhagem, mas é linda essa folhagem, muito bonita, tá uma coleção bem legal, que é a coleção Jardim Inglês. Planta Confetti, essa daqui também eu achei muito linda, né, toda pintadinha, bem legal, fica umas folhagens super realistas. Flor Gloriosa, né, que é uma flor que é muito pedida, todo mundo acha essa flor muito linda, também já temos no extenso para vocês fazerem. Rosa Inglesa, que é altamente pedida, né, pelas clientes, é uma rosa muito linda, e vale muito a pena você ter na sua coleção de extenso. Tulipa Crespa Mesclada, gente, essa tulipa é linda demais. Ela é muito linda, e eu tava torcendo pra Janana fazer ela. Planta Lambari Rosa e Roxo, gente, essa planta também, ele é muito lindinha, a cor dela é muito delicada, então fica uma linda folhagem pra você. A Glaonema Malagui. Gente, olha que linda, essa é a Malagui Grande, tá? Ó, tem alguns extensos folhagem grande. Filodendro Kirkin, tá, eu acho que é assim que fala. Essa folhagem também é muito bonita, eu gostei bastante dessa. Muito linda. Essa daqui também, gente, é a Glaonema Malagui, que é outro modelo, né? Olha que linda essa folhagem, sensacional. Lembrando, pode estar comprando pelo site da Janaína, hein, pessoal? Aproveita esse desconto e bora adquirir essas novas coleções de extenso. Ficus Elastica Tinec, tem duas tonalidades, né, duas estampas diferentes, tá, aqui também. E tem o tamanho grande e tem o tamanho padrão. Temos também as Mini, Mini Samambaia Prata, Mini Escudo Persa, tá, pessoal? Também tem coleção Mini, hein? Olha que legal. Você também agora tá na Ondas de Brincos aí, ó. Mini Planta Lambari Rosa e Roxo, Mini Planta Confete, pra você fazer seus vasinhos. Mini Flor Gloriosa, Mini Aglaonema Malagui, gente, olha que legal. Dá pra você também aproveitar e adquirir suas miniaturas, hein? Mino Ficus Elastica Tinec, Mini Filodendro Kirkin, olha, bem bonitinha essa folha, gente, muito lindinha. Mini Pileia Cadieri, que é a planta alumínio, e a Mini Catleia Brasolelia, pintadinha, gente, bem bonita. Mini Rosa Borbon Rosa Inglesa, ou a Mini Tulipa Crespa Mesclada, pessoal. Gostou? Quer adquirir? Dá um aí no meu WhatsApp, que eu mando catálogo, ou faça suas compras pelo site da Janaina, usa o meu cupom de desconto, tá bom? Beijos, tchau, tchau!